Os acampamentos organizados pelas igrejas acontecem no verão e em outras épocas do ano também. É um momento agradável de recriação, aproximação maior de Deus e da natureza. Mas nesses lugares onde a alegria deveria fazer parte do ambiente, situações desagradáveis e lamentáveis podem apagar o brilho dessa confraternização tão sadia. Os riscos de certos tipos de acidentes podem ser reduzidos sempre que possível. Segurança em acampamentos é essencial. Segundo as estatísticas, em torno de 500 mil pessoas morrem por ano no mundo afogadas. Nos acampamentos e retiros realizados em balneários, locais de camping, fazendas ou chácaras, esse risco é muito grande, seja em rios, lagos, mar ou até em piscinas. Portanto, não dá para descuidar. Fique atento a algumas orientações. No rio, evite brincadeiras com simulação de afogamento e nem force a cabeça de um amigo dentro da água. Oriente crianças sobre os perigos da água e não deixe que entrem sozinhas. Antes de entrar na água, informe-se sobre a profundidade e correntezas. Não salte de pedras ou galhos de árvores para dentro da água. Se não souber nadar, não se afaste da margem e evite atravessar de uma margem a outra. Mesmo que saiba nadar, evite tomar banho em rios caudalosos, que possuem intensa corrente. Quando você vai fazer um acampamento, é muito importante planejar a questão de segurança. Quando você chega em um local, como esse local, tem um rio perto, que coisas oferecem muitas vezes um risco para aquele que vai acampar. Então, planeje realmente e não simplesmente marque um local, marque uma data, indo para lá e você não sabe realmente se esse local oferece segurança. E também pessoas que estejam aptas para fazer essa segurança ou essa vistoria do local. Planeje bem e faça seu acampamento com segurança. Nas piscinas, o risco também é grande. É indispensável a presença de um adulto com as crianças na piscina. Evite correr ou pular em volta da piscina, pois a borda pode estar molhada e escorregadia. Boias de braços infláveis não substituem coletes salva-vidas e dão falsa segurança. Não se aproxime de ralos instalados nas piscinas, nem tente impedir a passagem de água nesses lugares. Providencie e boie a salva-vidas em locais visíveis como ao redor das piscinas, rios, lagos e açudes. Em caso de afogamento em acampamento, você pode tomar algumas medidas bem simples. Caso você não saiba nada sobre resgate, você pode levar algo que boie e jogar próximo ao afogado. Depois que você retirar essa pessoa da água e perceber o grau de afogamento, grave ou não, você deverá chamar o resgate. Caso não consiga, conduza essa pessoa até o pronto-socorro mais próximo. Mas tem mais. Em terra firme, a segurança também precisa estar em primeiríssimo lugar. Vale observar ainda questões como segurança no ônibus ou transporte a ser usado para levar os acampantes, cuidados na hora dos esportes e na exposição ao sol. Nos campuris e encontros dos desbravadores e aventureiros, onde ocorrem diferentes atividades ao ar livre, algumas dicas sobre organização também previnem problemas. Uma coisa muito importante para evitar acidentes são as atividades no acampamento. Algumas vezes se prepara atividades que potencialmente são de acidente. Então são eventos que devem ser feitos com o mínimo de chance de queda ou torção. Agora, quando se fala em campuri, aí você multiplica por 100 os cuidados no acampamento. Por exemplo, no campuri você precisa ter uma equipe permanente de segurança, de inspeção, de prevenção de acidentes. Essa equipe vai olhar uma série de coisas. São mais de 200 coisas que eles têm que ficar olhando o tempo todo. Por exemplo, cuidado em escadarias, se tem arquibancada ou movimentação na arquibancada. Fazer eventos leves e seguros, evitando aí material que pode dar ferpa, que pode ter ferro, que pode ter prego ou coisa que pode machucar. Cuidar da iluminação nas áreas de trânsito aí, onde os desbravadores estão passando. E na parte de cozinha também tem que ter um cuidado especial. Cada cozinha com seus fogões, botijões de gás, tomadas elétricas dentro das normas de segurança. Sem se esquecer que cada cozinha deve ter o seu extintor. E ir cuidando para que as lonas da cozinha fiquem longe aí das fontes de calor, que são o fogão e o forno e etc. Outra coisa importante para o Campuri é ter postos de saúde que estejam visíveis e principalmente localizados perto dos locais de eventos e também dos locais de cozinha. E por último e não menos importante é a gente orientar os desbravadores e fazer com que todo o acampamento e todo o Campuri, os desbravadores sempre estejam andando em unidades junto com o seu conselheiro. Viu? Acampamento seguro é assim. Tudo começa com um planejamento consciente, avaliação de riscos e uma ação rápida e correta quando problemas ocorrem. Há outras orientações que podem ser vistas no link que aparece na tela. Clique lá e confira outras dicas que deixamos para você. E que Deus continue abençoando nossos acampamentos, retiros e programas ao ar livre. E que Deus continue abençoando nossos acampamentos, retiros e programas ao ar livre.